Salve Maria Imaculada, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Este é o momento de oração, o momento sagrado de união a Deus. Convido a você que deixe seu pedido de oração nos comentários e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração milagrosa a São João Batista por uma causa urgente. Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do Divino Redentor, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de amá-lo e serví-lo com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa a casa de vossa mãe, Santa Isabel, para ser-des cheios de dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento. Tenho a certeza de que, amando até a morte a Jesus e Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Maria, em eternas delícias e felicidade. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. Que Deus abençoe você. E aí Obrigado.